preparado ou não, quando tá funcionando é uma coisa incrível, porque é um lugar mágico, porque todo mundo que vem pra cá é feliz, que você vê a alegria deles quando eles saem daqui e quando eles pousam é totalmente diferente, dá pra tá nítido nos vídeos que eu faço, que quando a pessoa tá fazendo entrevista ela tá meio nervosa e quando ela vai subir, na hora que ela tá pousando, a energia dela, a alegria dela de dar a mão pro instrutor e falar meu Deus, foi a melhor sensação da vida, é incrível, e isso aqui tá parado é muito triste, porque você não vê nada, não tem ninguém, eu acho que não deveria fechar, porque acidentes acontecem, por isso que são acidentes, não é uma coisa de propósito, porque a gente depende disso, são mais de três escolas e cada escola tem 20 staff, no mínimo, são 20 pessoas que dependem disso, que vem aqui trabalhar todo dia e vem aqui e entrega o seu melhor pra pessoa que tá vindo, então a gente não deveria parar, porque a gente tá dependendo disso. Assim como eu, tem muitos e muitos paracadistas que vivem disso, que dependem disso, que hoje tá parado, porque as atividades cessaram, né? Investigação tem que ter, procurar saber o que aconteceu, entender o que aconteceu, até para a nossa segurança, para a segurança de todos, é importante, é muito importante. Todas as escolas ainda têm trabalho agendado, temos autodubro, temos alunos pra avançar, temos alunos querendo ser formados, temos pessoas querendo conhecer, então acho assim, eu não concordo com a ideia de fechar, eu concordo com a ideia da investigação, você, por exemplo, parar de onde que veio o acidente, de onde que ocorreu, vamos parar para investigar ali o que tá acontecendo, faz a investigação, beleza. Agora, para o geral, eu não concordo. É, o impacto comercial sobre a decisão é muito grande, né? Nós temos várias famílias aqui, mais ou menos umas 800 pessoas trabalhando diretamente, fora a parte turística que envolve toda a parte hoteleira, restaurantes, bares da cidade, que tá totalmente parado e já sofreram impacto logo no primeiro fim de semana. Ao meu modo de ver, que já tô aqui há 30 anos, conheço várias áreas de salto pelo mundo, proporcionalmente ao número de, pelo tamanho da atividade que a gente tem, eu digo pra você que é uma das áreas mais seguras do mundo. A gente tem uma base, é uma média de lançamentos assim, de 15 mil lançamentos por mês de paraquedistas aqui. Afeta diretamente também na economia da cidade, aliás, Boituva tem como sobrenome o paraquedismo, né? Hoje a cidade é considerada uma cidade turística devido ao paraquedismo. Quando aconteceu isso, a gente tava dentro de casa. Tava eu, a esposa e mais três netos, né? Aí o que a gente escutou foi o barulho do avião que passou arrasante e logo um estrondo. A gente imaginou que fosse um avião que tivesse caído, né? Mas depois que a gente saiu pra ver o que tava acontecendo, infelizmente era o paraquedista que tinha caído na calçada de casa. E não tinha mais o que fazer com a pessoa, né? Foi chamar o bombeiro. Eles vieram, fizeram a parte deles aí pra resgatar o corpo da pessoa. Aí a defesa civil veio também pra fazer a parte dela, né? Isolar o recinto até chegar a técnica. A técnica veio e fez a parte dela. Depois eles mandaram também um caminhão-pipa, né? Pra fazer a limpeza da rua. E mais tarde veio o IML e tirou o corpo daí. O que ocorreu foi isso. E não tinha mais o que fazer. Precisamos que a autoridade e o pessoal do paraquedismo vejam mais essa parte de segurança mesmo só. E vida que segue. E que abra o paraquedismo, né? Dentro das normas legais, que eles têm tudo legalizado lá pra esse tipo de esporte. O que falta é a segurança, infelizmente. O fechamento do centro de paraquedismo teve uma queda na nossa movimentação, né? Diminuiu uns 40%, mais ou menos, do nosso público que a gente recebe durante o final de semana. que é um número, assim, um pouco maior durante a semana, que é o turismo que vem pra cidade, né? Assistir o salto, quem vai saltar, quem vai ter aulas, quem vai cursar. Então teve uma queda grande na nossa movimentação, né? A expectativa é que logo logo eles consigam ajeitar esse negócio aí com a justiça, essa pendência, pra poder estar voltando a normalizar a entrada de turismo, pra poder normalizar a nossa movimentação também, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.